Onde estão as novas 400 da Triumph? Vendeu e não entregou? Por que ninguém fala sobre o assunto? Mexi no vespeiro? É, americano, já tem algum tempo aqui no canal que os amigos do canal vêm me pedindo para falar sobre esse tema das motos da Triumph, das novas Speed e Scrum 400 que simplesmente ainda não chegaram no mercado nacional efetivamente. Eu digo assim, não foram entregues para aquelas pessoas que lá atrás esgotaram o primeiro lote da motoca. E quais são os possíveis motivos para essa história toda? Será que a gente consegue elucidar alguma coisa? E por que ninguém fala sobre o assunto? Vamos falar um pouquinho sobre isso, vamos dar uma mexidinha nesse vespeiro só para a gente relembrar a história toda e tentar entender um pouquinho dessa história, dessas motocas. Mas antes quero pedir para você, americano, é o seu like, o seu comentário, o seu impulsionamento, mas principalmente a sua inscrição que dizem para o YouTube que nosso canal tem relevância aqui dentro da plataforma. Então deixe seu like no vídeo, se inscreve aí no canal, impulsione esse vídeo nas suas redes sociais, deixe um comentário para o YouTube entender que a gente tem relevância. Americano, se você puder, mas principalmente se você quiser, participa do sorteio da minha moto, da mosquinha varejeira, essa linda Harley Davidson, Street Glide, verde militar, linda, maravilhosa, só você entrar no link que está aparecendo aqui nesse QR Code ou na descrição desse vídeo, adquirir uma cota e de quebra você participa do nosso grupo exclusivo de WhatsApp. Beleza? Bora para o vídeo. Vamos lá, americano, já tem um tempinho que nós estamos falando sobre o atraso da Super Meteor 650 da Royal Enfield. Mas o que isso tem a ver com a história das motos da Triumph? Cara, tem muito a ver, porque nós sabemos que existe uma insatisfação muito grande aqui no Brasil por conta deste atraso da Royal Enfield e, ao mesmo tempo, alguns, leia-se, vários dos amigos aqui do canal me perguntaram, mas não tem um pouco de injustiça nessa história toda? Porque reclamam do atraso da Royal Enfield, da indiana, vamos dizer assim, mas da inglesinha ninguém fala nada, né? Uma moto que já deveria estar por aí, dentre as pessoas que esgotaram o primeiro lote lá atrás. Vamos tentar abordar esses dois aspectos aí, de por que que isso acontece, mas primeiro vamos fazer uma retrospectiva, né? Eu dei uma olhadinha aqui para buscar a história toda da Triumph aqui no Brasil e, de uma certa forma, a primeira revista que falou sobre essas motos, ou pelo menos sobre como ou quão rápido esgotou este primeiro lote, foi exatamente a revista Motu. Lá no dia, a data é 14 de 11 de 2023, essa moto já havia sido anunciada, como a gente pode ver nessa reportagem da revista Gazeta, que está entrando aqui na tela, que fala sobre a revelação de preços das novas Speed 400 e Scrambler 400X no Brasil pela Triumph, né? E fala exatamente sobre essa política de preços aí, desses preços de R$ 29.990, R$ 33.990 que foram anunciados, inclusive as motos estavam no site, né? E quando foi em 14 de 11 de 2023, né? Não só já se tinha falado dos preços dessa motoca, como também já se havia anunciado aqui pela revista Motu, pelo Rafael Mioto, o esgotamento do primeiro lote. Ele fala o seguinte, Triumph 400, primeiro lote esgota no Brasil. Como fica o preço agora? Levanta essa questão de que se o segundo lote, ele viria com o preço já reajustado, né? Mas atualmente, né? Rafael Mioto faz essa pergunta lá no mês de janeiro, agora de 2024, né? Dois meses atrás. Fala o seguinte, quando a Speed 400 e a Scrambler 400X chegam ao Brasil, a resposta oficial da Triumph, né? Ele realça aqui na reportagem, mais abaixo, né? Fala o seguinte, quando Speed 400 e Scrambler 400X chegam ao Brasil, ele fala que em resposta à revista Motu, a Triumph, disse que a Speed 400 e a Scrambler 400X devem desembarcar no Brasil com as entregas e chegadas às concessionárias entre os meses de abril e maio, né? Em um primeiro momento, não houve um detalhamento sobre qual o motivo do atraso em relação ao prazo final. E é interessante isso aqui porque realmente não houve um detalhamento e não houve também uma comunicação mais formal nas redes sociais e também não houve uma argumentação por parte das revistas, né? E muito menos por conta, por parte da rede social dos youtubers e instagramers, vamos colocar assim. E a grande questão é o seguinte, por que será que se falam muito do atraso da Roenfield e se fala pouco do atraso de motos teoricamente já vendidas pela Triumph, né? Com um primeiro lote que esgotou, na realidade, em 24 horas, né? Como diz também aqui a revista Auto Mais, inclusive, lá no dia 30 de 1, pouco depois da data de publicação da revista Motu, a Auto Mais, ele fala o seguinte, que a Triumph anuncia um novo lote da dupla Speed 400 e Scrambler 400X, né? Não sei se exatamente esse novo lote, ele foi vendido, né? Ou foi realmente colocado em prática, mas a questão maior é que por que se fala da Roenfield? Porque se nós analisarmos a situação friamente, e obviamente ninguém está satisfeito com o atraso da Super Meteor 650, até porque esse atraso acaba sendo custoso para a Roenfield, porque as pessoas estão na expectativa de comprar uma nova moto. Estamos num período bom para vendas de moto, ainda é o período de verão, depois chega o período de inverno. Naturalmente, essas compras de moto caem um pouquinho, né? Até porque se anda menos de moto no inverno do que no verão, essa é a grande realidade, principalmente moto recreativa, né? E se fala muito da Roenfield, mas me parece que, sem querer puxar o pano para o lado da Roenfield, muito pelo contrário, eu também acho que está atrasadíssima, né? Vamos colocar assim, muito tempo de atraso, mas me parece que a Roenfield, ela é um tanto quanto, ou foi pelo menos um tanto quanto mais cautelosa do que a Triumph, né? Porque vamos buscar os fatos de que a Triumph anuncia a moto no mercado brasileiro no final do ano passado, final de 2023, como nós vimos aqui no mês de novembro, né? Ou até antes, vamos colocar assim, com precificação e tudo mais. Essas motos começam a ser vendidas ainda no ano passado, com previsão naquela época, eu me lembro muito bem, de entrega no mês de fevereiro, né? Nós já estamos quase no mês de abril, vamos colocar dessa forma, né? Então, será que não houve uma antecipação muito grande por conta da empresa? Será que houve algum problema na homologação dessas motocas ou no recolhimento documental para aprovação efetiva da circulação dessas motos aqui no Brasil? Nós não sabemos, essa é a grande realidade. Nós também não podemos ser, trazer para nós toda a verdade de querer sugerir alguma coisa, porque só podemos falar, né? Se tiver alguma informação oficial. Ou será que tem alguma logística mesmo que dificultou a entrada dessas motos. Mas o fato é que, quando nós comparamos... Por que eu estou querendo chegar nesse ponto? Eu estou falando para chegar nesse ponto. Quando nós comparamos o que é trazido pela Hoyenfield com a história da Super Meteor 650, ela acaba tendo mais vantagem do que o comportamento que teve a Triumph, porque a Hoyenfield não trouxe, né? Porque talvez saberia que não poderia entregar. Então não adiantaria trazer nada, né? A não ser que efetivamente você tivesse essas motos para serem comercializadas, né? No concessionário, motos de teste ride, que foi exatamente o que disse o Claudio Giusti em uma entrevista que ele deu há um tempo atrás. Inclusive nós noticiamos aqui no canal, ao canal Motu, para o Rafael Mioto, dizendo o seguinte, não adianta trazer essa moto agora, porque nós estamos nos suprindo com o mercado de peças, treinamento de concessionário, né? O número de motos é suficiente para atender as redes de concessionária, que não são muitas, mas tem uma representatividade, pelo menos nacional, vamos dizer assim, né? Inclusive vai abrir uma aqui em Belém, de acordo com ele mesmo, em uma reportagem. Então me parece que cria-se uma necessidade muito grande de difamar o que é novo e acariciar o que está aqui há muito tempo, né? E não se fala sobre o assunto quando as motos da Triumph também estão extremamente atrasadas nesse contexto de fevereiro, né? Lembrando que as motos já foram vendidas, né? Lá no ano passado, o primeiro lote esgotou em 24 horas de 400 motos. E você, o que você acha desse assunto aí? Conta aí para nós, sua opinião é muito importante e deixe seu comentário aí para a gente bater um papo. Beleza, Americano? Chegou até aqui? Se inscreve aí no canal, deixa um like no vídeo, deixa um comentário, impulsiona esse vídeo nas suas redes sociais. Hoje é sexta-feira, graças a Deus, um final de semana abençoado para você, para sua família. Se beber, não pilote. Se pilotar, não beba. Deixa a moto, vai de Uber, busca no outro dia. Beleza? Um abraço para você, excelente final de semana e daqui a pouco eu volto. Tchau, tchau. Fala, Americano de Araque. Você certamente já ouviu falar aqui no canal da V2 Motor Hub, né, cara? Que é um centro compartilhado de serviços para o motociclista. E agora ela está criando a oportunidade para os motociclistas abrirem suas franquias deste espaço. Você que anda de moto, meu amigo, que está inserido no cenário bike da sua região, você pode se tornar um empreendedor. É isso mesmo. Este já é um negócio de sucesso e agora vai servir como um ponto de encontro para motociclistas da sua região. Serviços integrados de mecânica, lavagem técnica, barbearia, restaurante e até espaço para shows. Será realmente o ponto de encontro para os motociclistas da sua região. Faz o seguinte, Americano, entre em contato agora com essa galera para você entender como que você, motociclista, pode se tornar um empreendedor. empresário naquilo que você mais curte.